Olá, bem-vindo de volta ao Igreja Unasco em Destaque. Chegou o momento de ficar bem informado sobre tudo o que acontece na sua igreja. A programação do final de semana reserva encontros especiais. Na sexta-feira você pode acompanhar mais uma mensagem da série Como Ser Cristão com o pastor Binho Oliveira. O culto será transmitido pelo YouTube e Facebook. E neste sábado, finalmente a igreja retoma suas atividades presenciais, seguindo todos os protocolos de segurança orientados pelo Ministério da Saúde. Para a proteção da comunidade, os lugares estão limitados a 40% da capacidade total. Por isso, por meio do QR Code que aparece aqui ao lado, você pode emitir o seu ingresso a partir da segunda-feira. Assim, você garante a sua participação no culto do próximo sábado. E no sábado à tarde, a partir das 3h45 até as 10h da noite, vai acontecer uma maratona espiritual com o tema Adventismo em Tempos Líquidos. Com a participação dos pastores Rodrigo Silva, Adolfo Soares, Michelson Borges, Maurício Lima, Stanley Arco e Hélio Carnaçalho. Você pode assistir pelo nosso canal do YouTube e Facebook. Participe! Acompanhe no domingo a continuação da série Nisto Cremos com o pastor Binho Oliveira sobre a vida, morte e ressurreição de Cristo às 7h30 da noite. Seu encontro também está marcado para as quartas de esperança, às 20h. O estudo desta semana com o pastor Hernani Júnior é sobre Jesus e o jovem rico. Pensando na felicidade dos pequenos, o Clube de Aventureiros criou uma campanha super especial para as crianças compartilharem seus brinquedos. Olá, crianças! Feliz sábado! Hoje você terá a oportunidade de doar um brinquedo para as crianças que não têm. Terá uma caixa no seu condomínio. Leve até lá e compartilhe o amor de Jesus. Oi, crianças! Participem você também dessa campanha. Eu já trouxe o meu. A Igreja Unaspe prepara conteúdos exclusivos para o seu crescimento espiritual e da sua família. Assista semanalmente o estudo da lição da Escola Sabatina com o pastor Hernani Júnior. Toda segunda e quarta tem um novo episódio do Minuto de Esperança com o pastor Elias Brenha. E para quem quer aprender mais sobre si e suas emoções, pode acompanhar o Chá e Terapia todas as quintas com a psicóloga Casey. Você encontra tudo isso e muito mais no YouTube, Instagram e Facebook da Igreja. Essas foram as informações deste final de semana. Te espero no próximo Igreja Unaspe em Destaque.